Estou em frente ao Museu Naval de Tigre, esperando sua abertura, porque está escrito ali que abre às 9 da manhã. Já são 10 e 10 e por enquanto nada. Espero que abra para a visitação, porque com efeito andei. Andei muito para chegar aqui. Vamos aguardar. Uma hora tudo chegará a bom termo. Vamos esperar.